É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Aê! DJ Mandrake, 100% original Calma meus amores, você tá muito embrasada Pela cara tomar o bala Então vem jogando a rapa até que essa onda passa Ela saiu do Morumbi, já sabia a conduta Vem pro Capão, uma procura de sacanagem Bruta aqui na base, bebeu um goró, ficou a vontade E com a xerequinha na pica ela bate E com a xerequinha na pica ela bate E com a xerequinha na pica ela bate Bate com vontade, bate com vontade Com a xerequinha na piroca do Mandrake Com a xerequinha na piroca do Mandrake DJ Mandrake, 100% original Calma meus amores, você tá muito embrasada Pela cara tomar o bala Então vem jogando a rapa até que essa onda passa Ela saiu do Morumbi, já sabia a conduta Vem pro Capão, uma procura de sacanagem Bruta aqui na base, bebeu um goró, ficou a vontade E com a xerequinha na pica ela bate Bate com vontade, bate com vontade Com a xerequinha na piroca do Mandrake Com uma xerequinha na piroca do mandraga